Você tem aí R$2.000 a mais somente fazendo essa estratégia bem simples que quase ninguém utiliza da forma correta hoje. Salve meu futuro milionário, Lucas aqui. E bom, no vídeo de hoje eu vou te dar uma noção muito mais aprofundada da série que eu tô fazendo já há algum tempo lá no Instagram, por exemplo, que é a série Como Começar Um Negócio Sem Ter Dinheiro. E tipo, vai tá saindo uma sequência desses vídeos aí todos os dias. Então pra você ficar ligado, não perder nada, eu vou te pedir duas coisas muito importantes. Primeiro, já se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra assim que eu postar o vídeo você já receber e ser um dos primeiros a assistir. Segundo, no final desse vídeo eu vou tá deixando no link da descrição também e no comentário fixado uma playlist com essa série desses vídeos. Assiste tudo com muita atenção e com muita calma que eu tenho certeza que um desses conteúdos com certeza vai te ajudar. Hoje nós vamos começar o nosso negócio do zero, tá? Com um produto que literalmente todo mundo usa, que são os famosos fones de ouvido, tá? Só que não vai ser qualquer fone de ouvido. A gente vai trabalhar com fones de ouvido Bluetooth. Mas, Lucas, como que vai funcionar isso? Se liga só que eu vou te explicar aqui agora na tela do computador. Então, bora lá. Bom, primeiramente, tá? Você vai ter que acessar o AliExpress, beleza? Que é basicamente aí onde a gente vai trabalhar. Eu vou até entrar aqui, tá? Ó, a gente vai acessar o AliExpress por essa aba aqui, beleza? E basicamente você vai pegar e vai entrar aqui no AliExpress, tá? Bom, o que você vai fazer no AliExpress? AliExpress, primeiramente você vai chegar, tá? E pesquisar um fone de ouvido Bluetooth, beleza? Já tá até aqui em cima a pesquisa, ó. Não foi nem eu a sugestão deles, beleza? Ó, fone de ouvido Bluetooth, tá? E aí, basicamente, você vai pesquisar e você vai ver diversos fones de ouvido que é muito bom, né? Porque você tem uma variedade muito grande, beleza? Bom, vamos lá. Fone de ouvido Bluetooth aqui. Tu vai ver os fones de ouvido, etc. Tem diversos fones de ouvido. Tu pode pegar o fone de ouvido mais simples, tá? Ou tu pode pegar o fone de ouvido que simplesmente seja um pouco mais diferenciado. Mas, você tem que ter em mente, quanto mais diferenciado, provavelmente vai ser mais caro. Ó, eu vou abrir dois fones de ouvido aqui. E um simples que, basicamente, todas as pessoas já conhecem, beleza? Que são esses daqui não, né? Esse daqui é meio ruim. Mas, são esses daqui, tá? E também vou abrir esse daqui, ó. Cadê? Ó, eu tinha visto ele aqui. Cadê? Esses daqui, tá? Vamos lá. O que você tem que ter em mente com esses dois fones de ouvido aqui? Bom, você vai escolher o mesmo que eu? Não, mas você vai escolher na mesma faixa de preço e eu vou te explicar o porquê. Cara, você vai chegar, tá? E, basicamente, com as outras formas que eu já te ensinei, vai levantar uma grana. Você vai pegar a grana que você tem e, simplesmente, vai pegar 20 reais pra comprar esse produto. Ah, Lucas, mas você falou que era simplesmente sem ter dinheiro. Sim, é sem ter dinheiro. Só que aí eu te pergunto, você, muitas vezes, chega e gasta 20 reais com lanche na rua ou, simplesmente, comprando alguma coisa que você, no final das contas, nem vai usar ou não vai nem agregar pra tua vida. Então, esses 20 reais, você vai investir no teu negócio. Se você tá aqui querendo ou não um negócio, você vai entender o porquê, tá? Você só vai precisar desses primeiros 20 reais pra fazer isso. Depois, cara, o negócio vai gerando com o dinheiro que você for fazendo. Beleza? Então, vamos lá. Você comprou, você vai mandar isso diretamente pra tua casa. Lucas, eu vou gastar mais do que 20 reais? Não, eu vou te explicar o porquê novamente. Tá? Bom, vamos lá. Esses produtos, eles vêm da China. Beleza? Então, ele vem de muito longe. E, automaticamente, demora um pouco mais. Por exemplo, hoje que eu tô gravando aqui, é dia 9 de setembro, pra você ter uma ideia. Então, tá dando a data que chegar 18 de outubro. Beleza? E aí, basicamente, você vai comprar e vai esperar chegar na tua casa. Chega bastante antes. Tá? Nem sei se isso existe. Eu falei, mas chega bem mais rápido. Beleza? Dependendo de quem tá entregando. Tá? Então, vamos lá. Bom, você comprou aqui, mandou direto pra tua casa, você vai gastar apenas 20 reais. Você vai investir 20 reais no teu negócio, tá? Pra começar a fazer esse emendor. Você pode fazer com esse, beleza? Ou com esse daqui. Tá? Olha, esse daqui é um pouquinho mais diferenciado, porque tem uma luz de LED ali, etc. E isso gera mais valor na mente do teu cliente. Você tem que ter isso em mente. Tá? Eu, Lucas, escolheria esse daqui. Porque é frete grátis. Tá? Basicamente, aí, a mesma data de entrega e é o mesmo valor. Tá? E outra coisa muito interessante é o seguinte. Pra você que não tem conta no AliExpress, quando você vai comprar alguma coisa pela primeira vez, tá? Geralmente, fica mais barato. Beleza? Então, tenha sempre isso em mente, tá? Então, ó. Se liga só. Novo usuário, 19 reais. Você vai cadastrar uma conta aí. Vai pegar, vai comprar, ó. E, basicamente, vai chegar na tua casa. Beleza? Beleza. Chegou na minha casa. O que eu vou fazer agora, Lucas? Eu tô com esse fone aqui e, cara, não sei o que fazer. Agora, nós vamos trabalhar, tá? Basicamente, com duas coisas muito importantes. Que, cara, é onde tem muito mais gente. Beleza? Um é o Facebook. Tá? A gente vai trabalhar com o Marketplace do Facebook. Então, vou entrar aqui, ó. O Marketplace. Você pode entrar no teu Facebook aí. Caso você não tenha, cara, entra no teto da tua mãe, da tua tia. Qualquer pessoa que, simplesmente, deixe você usar o Facebook dela somente pra anunciar esses produtos no Marketplace. E eu vou te explicar o porquê também, tá? A gente vai usar o Marketplace e a OLX. Eu não vou abrir a OLX aqui. A mesma coisa que você vai botar no Marketplace que você vai botar na OLX. Tá? Beleza. O macete aqui no Marketplace é o seguinte. Você tá vendo aqui, ó. Que, geralmente, os produtos estão em mãos. Você não vai botar uma foto que nem essa daqui, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas não compram. Você tem que mostrar que aquele produto tá na tua mão. Porque as pessoas, muitas vezes, acham que é golpe. Tá? E você tá, obviamente, fazendo um negócio. Então, vamos lá. Aqui, como que eu faria? Vou botar aqui, ó. Fone de ouvido Bluetooth pra você ver os exemplos. Fone, ó. De ouvido Bluetooth. Cara, com certeza tem gente que faz errado isso daqui. Tá? O que que eu te disse que tem gente que faz errado? Ó. Fone de ouvido Bluetooth, 40 reais. Com foto ali, nada a ver. Fone de ouvido Bluetooth. E aí, a mesma foto, mesma foto, mesma foto, mesma foto. A única pessoa que fez ali um pouco mais parecido com o que eu faria foi essa daqui. Vendeu por 60 reais. Na verdade, tá vendendo ali. Tá? Só pra você ver. Ó. 60 reais um fone desse daqui. Tá? E ele parece que já tá um pouquinho desgastado. Beleza? Ó. 50 reais um fone desse daqui, que é do mais comum. Tá? Ó. Desse daqui, 60 reais também. Que já é um pouquinho mais diferente. Desse daqui, 70 reais um fone. Desse. E por assim vai. Tá? Cara. É exatamente assim que você tem que botar. Não desse jeito daqui. De preferência. Bota aqui tua mão, segurando o fone. Porque, cara, esse tipo de anúncio é o que dá mais certo. Tá? E aqui eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Vamos supor que essa foto aqui, tá? Fosse a foto que eu iria utilizar. Beleza? Bom. Eu vou pegar aqui, ó. Criar um novo classificado. Item para venda. Muito importante isso, tá? Item para venda. Não bote outra coisa ali. E você vai tirar suas fotos ali naquele estilo e vai pegar e botar ali. Tá? Lembrando, tem que ser fotos de boa qualidade, como uma foto que eu te mostrei ali. Por quê? Uma foto toda embaçada, num ambiente todo bagunçado. Cara, não vai adiantar. Tem que ser uma foto bonita. Tá? Que chama a intenção da pessoa. Pense assim. Eu pararia para ver esse anúncio se eu quisesse comprar ou estivesse procurando isso? Ah, não pararia não porque tá muito feio. Então, descarta essa foto. Tire uma outra foto madurita que chama a intenção da pessoa e que você pararia para ver. Tá? Lembre-se sempre disso. Beleza? Aqui tu vai botar o nome do fone de ouvido, tá? Fone de ouvido no Tuf. Não precisa botar o nome especificamente porque a gente trabalha aqui muito o SEO, né? E no Facebook também tem. Não sei se você sabia disso. Facebook. Facebook o quê, cara? Fone de ouvido no Tuf. Como que se escreve no Tuf? Fone de ouvido no Tuf. Ali em cima, no Tuf. Fone de ouvido no Tuf. Tá? Aí tu pode chegar e botar TWS. Beleza? Beleza. Qual o valor que tu vai botar aqui, cara? Tu tem que ter uma margem de lucro, tá? Então, tu vai botar ali um valor bom. Vamos botar aí um fone de ouvido desse daqui que eu venderia. Eu venderia um fone de ouvido desse, novo. Basicamente ali por uns R$70,00. R$70,00 seria um valor bom pra esse fone aí. Beleza? Então, vamos voltar lá. Vou botar aqui, ó. R$70,00. Categoria. Aparelhos. Deixa eu ver aqui se eu acho uma categoria melhor. Seria, no caso, aparelhos. Beleza? Condição. Bota usado e estado de novo. Por quê? Cara, daqui é o marketplace. As pessoas querem chegar e ver algo que, pô, sabe? Seja teu. Entendeu? Então, não bote algo novo. Bote algo usado no estado de novo. Tá? Aqui a descrição, você vai botar como se você realmente estivesse me dando algo que é teu. Você vai botar aqui. Mesma coisa, fone de ouvido Bluetooth, TWS. Com acústica muito boa. Acústica muito boa. Fone não tem ruído. Mais o quê? Basicamente, tu vai dar uma olhada nos anúncios que as pessoas botam, tá? E vai se basear na descrição ali. Beleza? E aí, basicamente, tu pode botar o motivo da venda também. Tá? É... Motivo da venda. Motivo da venda. A gente pode botar. Preciso de dinheiro. Caso você queira. Preciso de dinheiro. Beleza? Beleza. Botou ali, tá? Tu pode anunciar como um em estoque, caso você queira, ou como um item único, tá? Eu vou mexer aqui. Marta. TWS. Beleza? TWS Air Pro. Tá escrito ali? Air Pro 4. Beleza? Ó. É... Não. Se lá que não se aplica. Aqui, as etiquetas do produto é muito importante. Você vai botar aqui, ó. Fone... De ouvido. Fone... Bota várias variações, tá? Fone... Bluetooth... Fone... De ouvido... De ouvido... É... Bluetooth... Você vai botar mais o quê? É... Fones... De ouvido... Fones... Bluetooth... E assim vai, tá? Cara, bota várias variações aqui, porque isso daqui... Quando a pessoa pesquisar, vai cair ali no teu anúncio, tá? Beleza? É... Basicamente aqui, ó... Rio de Janeiro, você vai botar a sua localização, tá? Deixa eu botar uma foto qualquer aqui. Um outro fone que eu peguei mais cedo. Vamos lá. Ó... É um parecido com isso daqui, tá? Ficou perfeito isso daqui. Vamos ver. Aqui, aqui. Vamos botar essa foto aqui. Tá? Vamos ver se vai ficar legal. Foi uma foto boa? É... Não foi uma foto boa, tá? Mas é de exemplo pra você ver. Essa foto aqui tá horrível. Eu não botaria uma foto dessa. Mas é só pra você ver que, de fato, tá? Dá pra você chegar e botar a foto ali. Deixa eu escolher uma outra foto, cara. Eu não gostei dessa foto. Ficou muito ruim. Tá? Vamos lá. Escolher uma foto mais bonita. Vamos ver uma foto aqui. Que esteja bonita. Que aparente está bonito aqui. Bom, acho que não vai ter uma foto muito bonita aqui. Tá? Mas eu vou botar essa foto do cara segurando aqui. Vamos ver. Vamos ver se é uma foto boa. Tá. É uma foto pior ainda. É uma foto pior ainda. É assim, cara. Realmente é assim. Vou botar essa foto aqui só de exemplo pra você ver. Tá? Então, vou botar essa foto aqui. Não é a foto ideal. Eu já te mostrei como é o modelo de foto que eu botaria. Tá? Beleza. E aí, tu vai pegar e vai avançar aqui. Quando você avançar, tem um macetezinho também pra você vender mais rápido. Cara, bote aqui em grupos. Beleza? Bote em grupos aí que você esteja de venda. Tá? E joga pra roda, etc. Cara, bote aí em grupos. Bota no máximo de grupo possível aqui. Tá? Isso aqui eu não vou botar porque eu não tenho grupo nada a ver. Beleza? E você botando em grupos, basicamente, as pessoas vão olhar aquele anúncio, vão te chamar, vão trocar uma ideia contigo e aí você vai estar vendendo esses produtos. Agora, vamos lá pra calculadora. A famosa calculadora. Tá? Bom, vamos lá. Você pegou ali, beleza? E basicamente, é... Vendeu por R$70,00 o produto. Beleza? Você investiu R$20,00, ou seja, você teve R$50,00 de lucro pra estar fazendo isso. Por quê? Aqueles R$20,00 que você vai pegar e vai comprar outro e vai fazer a mesma coisa. Tá? Bom, caso você queira estar comprando mais de uma quantidade, você pode também. Mas, ó, você pegou, fez isso aqui. Vamos supor aí que na semana você venda aí, cara, 10 fones de ouvido. Automaticamente você tem R$500,00. Isso na semana. Na semana, tá? O que não é muito. Beleza? Automaticamente você tem R$500,00. Você botando aí, é... Basicamente, quatro semanas você tem aí R$2.000,00 a mais. Somente fazendo essa estratégia bem simples que quase ninguém utiliza da forma correta hoje. Beleza? Então, cara, tenha semplicemente, faça da maneira que eu falei, que tu com certeza vai vender muito e vai levantar um caixa pra poder criar múltiplas fontes de renda. Fechou? Bom, e se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar uma playlist aqui agora, tá? Como eu já tinha falado, pra você acompanhar esses conteúdos desse tipo de vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar. E olha, compartilha aí com aquela pessoa que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo e que precisa também de criar uma renda extra. Nós vamos chegar no máximo de pessoas possíveis. Então, tamo junto e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?